Mais fácil. Qual que é o seu nome completo? Meu nome é Térbio José Brandão Câmara. Térbio escreve como? T-E-R-B-I-O. O sotaque nordestino. Qual que é a sua profissão? Eu sou servidor público. O que o senhor acha dessas reuniões serem feitas de maneira descentralizada? Eu acho ótimo. É preciso que a prefeitura se abra para ouvir a população. Porque senão ela fica refém de interesses particulares. E o que deve ser priorizado é o interesse público. E essa é uma ótima oportunidade de ouvir o povo. A minha apreensão é que o povo aqui não esteja devidamente representado. Deveria haver bem mais pessoas. E assim, pelo que eu conheço das pessoas que estão aqui, uma parcela significativa é da própria prefeitura. Isso acaba, assim, desvirtuando um pouco o caráter público. Seria mais ou menos isso. Então era o caráter plural da coisa, né? Sim. Muito obrigada. O senhor e o jovem. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.